E aí E aí E aí E aí E aí Os cabelos estão tudo aí em cima E aí Olha lá, olha lá pedra, mostra lá Felipe Olha lá Dá para nós ir lá? Dá Oi? Dá Tem certeza? Vamos continuar a aventura É Continuando aqui a aventura Na metade da viagem Nós vamos Continuando aqui a nossa subida Até essa pedra Olha lá Vamos ali para cima Olha Vamos tentar chegar lá né? Vamos prometer não porque Mas vamos tentar chegar lá Vamos tentar chegar lá naquela pedra É Chegar naquela pedra Chegar naquela pedra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse aqui, ó Você tá chegando Tá bom? Vamos lá Aqui se aproximando da pedra Tamo mais perto aqui E os cabons ali Quebrando madeira nos peitos Quebrando madeira nos peitos ali Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Que bonito é lá de cima E aqui não é a pedra ainda A mais alta é aquela Mas vamos voltar daqui, né? Vamos voltar e continuar Aqui é o olho d'água da igreja Vocês vêem aqui nas imagens Olha lá As casinhas lá embaixo Veja só Bem bonita aqui mesmo Ali fica Fica a baiara Ali é a baiara Ali é a serra do mãozinha Você vê nas imagens Vamos subir lá Vamos mostrar pra você lá A pedra da natureza Que fica naquela região ali, ó Ali é a serra do mãozinha Você vê nas imagens E aqui fica o olho d'água Passamos ali Arrudemos aqui, ó Arrudemos aqui Entramos ali E subimos aqui nessa mata aqui, ó Fechada Pra nós chegar até aqui, tá bom? Vamos aqui Continuando aqui A aventura É por aqui, Felipe, ó É por aqui Oi? Vamos achar por aqui O caminho aqui, ó Olha, galera Mostrando pra vocês aqui Nós Subimos a pedra que tem aqui Que é bem bonita mesmo Você vê as imagens lá de cima Subimos aqui Oi? O caminho tá feito aqui, ó Que vai direto Tá na pedra? Oi? Em cima da pedra? Vamos caminhar por aqui Olha um tatu, Felipe Olha um tatu, Felipe Estamos se aproximando aqui da pedra Tem uma seca aqui também? Tem A pedra que eu falei pra vocês Que nós Viveria até aqui Olha como é alta aqui Ela é bem alta Olha É Ô, Felipe Tu veio por aqui, não foi? Bola Nessa localidade Milagres Fica pra ali Naquela torre ali Fica milagres Brejo do Santo A Serra do Mãozinha Que vocês viram nas imagens, ó Começou de bola aqui mesmo Show de bola Né? Estou aqui mais Com os companheiros aqui, ó Né? Que vem comigo acompanhando Aventuras Faz essa aventura pra você, galera Estamos aqui em cima da pedra Estamos aqui em cima da pedra Como é meio bonito aqui Cuidado é pouco, vamos cair aqui Bota aí Olha Como é aqui, ó Show de bola Ó, a pedra que nós estávamos vendo lá É aquela lá, ó Aquela lá, ó Não Tem outra ali, ó Hã? Aonde? Ó, galera Subi ali Tem outra pedra ali Que é bonita mesmo Olha só Como é show de bola aqui, véi Inscreva-se no canal Lourenha Aventuras Estou mostrando pra você, galera Aqui fica O olho d'água da igreja O olho d'água da igreja Fica essa região aqui, ó Você vê essas casas aí Como é aqui, ó Show de bola Show de bola mesmo Tá vendo aqui? Olha O céu tá meio Tá inubrado A imagem vai ficar um pouco Meio escura Mas Dá pra nós Dá pra nós ver as imagens Tá bom? Vamos ali Vou mostrar mais pra vocês aqui Olha aqui Olha a beleza que tem aqui, ó Olha só Como é bom viver No meio A natureza E é show de bola mesmo Show de bola Ali Vou mostrar pra vocês ali Mais Ali mais em cima ali, ó Nesse caminho aqui, ó Viu? Viu? Olha que tem muita pedra Pra desmanchar, viu? Olha Todas as pedras Não vem pra cá Pra ter uma pedra aqui O rio é pra levar, né? Vender na rua A pedra aqui Como é que leva? Como é que leva? As pedras daqui pra rua Chega de máquina Tem muita pedra Não tem uma canhaca Não tem uma canhaca É pra ali é massa, viu? Pede o quê? Pede a pauzinha É massa? É Não tem quebraça Prato Olá, gente do canal Vou mostrar aqui, galera Mais aqui Já encerrar esse vídeo aqui Tá bom? Pra vocês Obrigado a todos vocês Que acompanhou Até aqui Se inscreva no canal Deixa aí seu joinha Seus comentários O que vocês acharam Desse local Vou mostrar aqui pra você Olho d'água Olho d'água Da Da igreja Como é conhecido aqui Olho d'água Da igreja Bem bonito aqui A visão que nós Vê daqui de cima Show de bola mesmo É bem bonito aqui Olha essa visão Que nós temos Bem bonita Tá vendo aqui? Tchau Até mais Até o próximo vídeo Vamos pra casa agora Curta esse vídeo Compartilhe Deixe aí seu joinha Seus comentários O que você achar Desse vídeo Agora estamos Indo pra casa Até a próxima aventura